Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro do canal Missões na Europa do YouTube e eu estou fazendo esse vídeo hoje para a Igreja Batista Numa Frense do pastor Silas Carvalho então vou falar um pouco para vocês sobre missões na Europa eu queria mostrar para vocês aqui que aqui nesse mapa, nessa ilustração mostra um pouco da Europa e que em 1534 o Martinho Lutero começou a traduzir a Bíblia para o alemão depois em 1603 o King James criou um grupo de teólogos para eles traduzirem no inglês a Bíblia e que em 1611 foi a versão, a primeira versão da King James então a gente vê que em 1600, 1700 o cristianismo, o protestantismo na Europa estava crescendo bastante mas infelizmente depois de 1800, 1900, principalmente agora esse cristianismo está decaindo muito, exponencialmente e o protestantismo mais ainda foi no norte da Europa, mas nesses países, que o protestantismo teve força mas hoje não tem força as estatísticas dizem que 80% dos jovens na França, da população francesa não tem uma Bíblia, nunca leu uma Bíblia na Espanha, por exemplo, eu conversei essa semana com um casal que tem um ministério de entregar Bíblias para os espanhóis em cidades onde não há igrejas, existem centenas de igrejas na Espanha centenas de cidades na Espanha, na França, em Portugal em outras, em quase todos os países da Europa onde não há a presença de uma igreja evangélica de um pastor, de um evangélico em Portugal, na Alemanha, no norte da Europa a gente pode ver algumas estatísticas de que existe uma certa, uma boa porcentagem de evangélicos lá mas no fundo, quando a gente vê, quando a gente vai nesses lugares a gente vê que essas pessoas não são praticantes elas se dizem evangélicas, mas não são praticantes e muitas dessas igrejas que existem são de teologia liberal eles não acreditam na Bíblia 100% eles acham que o Gênesis, a Criação, tudo isso é um mito então tem muita coisa para a gente fazer pela Europa existem poucos missionários, infelizmente, trabalhando na Europa eu gostaria de terminar dizendo que o continente europeu ele é hoje o continente com menos presença de evangélicos com menos pastores evangélicos menos missionários, menos igrejas evangélicas até mesmo menos padres tem no continente europeu então, o meu pedido, a minha oração é que a gente ore mais por esse continente onde tem milhões de habitantes milhões de pessoas morrendo, infelizmente, sem Cristo e que a gente faça missões não só na América Latina África, Ásia, mas também na Europa que Deus te abençoe